No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Mãe, põe outra aí Ué, tá aqui? Aqui tá falando, que tá ao vivo Tá falando, voltou, o povo tá falando Eita Gente Se vocês estão gostando aí da nossa live Vocês Pedem mais Entra no nosso Face aí, fala que vocês gostaram Porque vai ser através disso que a gente vai poder aí fazer um contato com toda essa rede aí do comércio Pedindo um apoio para que a gente possa nos motivar a fazer esse trabalho, né? Pedindo a colaboração de todo o comércio aí, vizinhança, para acreditar no nosso trabalho Que agora o artista é uma da saída que nós estamos encontrando Também para nos afogar, desafogar, né? Essa angústia, né? Dessa questão de nós estamos agora passando por essa crise E esse momento agora Que a gente tem que ficar em isolamento E realmente Uma classe que Com certeza Quando as coisas começarem a retornar Provavelmente A classe Dos músicos Vão ser as que mais Vão demorar Para que tudo se torne Como já foi antes, né? A Mariana tá pedindo pra mim cantar Justo a música que eu falei Que eu ia cantar Que lembra do meu vô Então manda aí Lembra do vô Tá bom Ela tá falando Canta alguma em inglês All I Want Ah, é? E aquela que você É aquela lá? Aquela bonita lá? É aquela? É a All I Want É a Nove Vou cantar pra minha prima Mariana Tá bom Tá bom All I Want All I Want Is nothing more To hear you knocking at my door Cause if I could see your face once more I could die a happy girl, I'm sure When you said your last goodbye I die a little bit inside I lay in tears in bed all night Alone without you by my side But if you love me But if you love me Why'd you leave me? Take my body Take my body All I want is And all I need is To find somebody I will find somebody Like you And all I want is Amém. 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 Obrigada. Obrigada. Coloca Oceans pra mim cantar. É da igreja? Oceans. Eu vou cantar Oceans que é... Ali ó, a 14. Da Hillsong, é uma música evangélica, gospel, cristã. Tem um short embaixo, gente, na minha saia, tá? E Cynthia Macedo, que Deus abençoe sua vida. Tchau. 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 Me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tu és meu Trust is without power Let me walk upon the waters Wherever you will call me Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Meu Senhor em tua presença Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Savior And I will call upon your name E além das ondas olharei My soul will rest in your embrace Pois eu sou teu E tu és meu Obrigada, gente Conclui, Lelê Muito obrigada, pessoal Que Deus abençoe a vida de vocês Coloca aí pra mim A última lipa, mãe VC WISE Mentre Say Only fools Rush In But And I can't help falling along with you Shall I stay? Would it be a sin? If I can't help falling along with you Like a river flows, falling to the sea Darling, so it goes Some things are meant to be Take my hand Take my whole life too If I can't help falling along with you I can't help falling along with you I can't help you Gostou? Faz um joinha aí Última música Isso, deixa eu só agradecer aqui Pra não esquecer mais uma vez Eu preciso falar agora, pra acabar Galpão ZL Positivo Beleza? Andrelissa, Marcelo, Vânia Malu Todo o pessoal aí Paulinho Nossa Várias pessoas Todo mundo aí no galpão Linha de frente Nessa batalha aí Só temos a agradecer A Associação Jardim da Pena também O Caqui Todo esse pessoal da vila O pessoal de Ubatuba Muito obrigado Pelo carinho A Cybernet Que nos deu esse apoio Tá dando esse apoio Pra gente poder Acontecer outras lives É o beat, pai? De novo? Pra acabar? Não, vou fazer Eu, eu, né Ninguém mais A Marta, Lucas E também o Moisés Lucas Muito obrigado pela confiança Todos que participaram O Padre Ticão Todos que deram O seu A sua postagem Maria Antônia Todo mundo Quem mais, Ades? Pessoal de Cruzeiro Teve Miramá De Ubatuba André Felipe Altinho Edson Prado Maria Antônia Passou o vídeo da Maria Antônia? É Todo esse pessoal Que nos deu essa força É Qual que é, pai? Ah, tá Você não sabe onde tá? Deixa eu pegar pra Marlene Pessoal do Paraná Pessoal de Minas Gerais Os amigos aí Que estão nos prestigiando A gente Muito obrigado Cleiton Cris O Cris O Cris é ele O Cris é ele O Cris é o O Cris é o Pessoal da Da edição Pessoal todo aí Cameraman Super profissionais Aí o pessoal Pessoal também Do áudio Enfim Toda a galera aí Que tá nos prestigiando Gente Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês E pra finalizar A gente pede pra vocês Aí É melhor deixar o tio sentar no carro Ah é Vem no carrão Tá certo E o pessoal Isso E o pessoal A Gesandra A Aline Minha mãe Pô minha filha As filhas do Adler Esqueci O pessoal lá do Serviço Social Que devem estar vendo aí também Meus amigos do Serviço Social Que nos graduamos juntos Todos que estão aí Professores Com certeza Deve ter Alguém assistindo Ou vai assistir Bom Eu devo Todo esse carinho Toda essa atenção E obrigado a vocês Deixa eu terminar de falar Tá bom Amor É sempre tesoura Então Tchau Obrigado Cris Tchau não Vou cantar uma última música Valeu mano Ó Se não fosse o Cris mano Conhece o Cris 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 Amém Comenta aí Vai Já pintou o verão Calor no coração Calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Uma só alegria Eterno Doutor e osmar Vai Vai Sergipe Na avenida sete Da paz Eu sou tiete Da barra Um falo A brilha Meus cunhados aí Todo mundo cunhado Carnaval Na barriga E aí Raimundo É uma maravilha Nunca irei te deixar Deu uma boa Odorinho Odório Odório Eu vou Eu vou Eu amo vocês Eu vou Dançar ao deglutó Que no agogô Curtindo a minha A humanidade da gol Vai Eu queria Que essa fantasia Fosse eterna Quem sabe um dia a paz Vence a guerra E viver será só Vence a guerra Vai 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 Vem cá Voz Vem cá Já Pintou o verão Calor no coração A festa vai começar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Atrás do trio elétrico Eu vou Dançar ao deglutó Que no agogô Curtindo a minha A humanidade da gol Eu queria Que essa fantasia Fosse eterna Quem sabe um dia a paz Vence a guerra E viver será Só Que você se beijar E-o-e-o Lá-i-á E-o-e-o Lá-i-á E-o-e-o Valeu Falou pessoal Valeu Obrigado gente Valeu Todos com Deus Obrigado Valeu Cristo Valeu todo mundo Valeu 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 Obrigado Obrigado Valeu Obrigado Eu vou Atrás do trio elétrico Eu vou Dançar E-o-e-o